Música Pra barulhar as favelas vai MC da RS, hit de quebrada Os graves tão batendo e o bumbum dela tremendo O funk tá batendo e o bumbum dela tremendo Segura a pancada se quer hit Os graves tão batendo e o bumbum dela tremendo O funk tá batendo e o bumbum dela tremendo Segura a pancada Hit de quebrada então novinha vem jogando com a raba Então novinha vem sarrando com a raba Que é hit de quebrada então novinha se prepara Que hoje você vai tomar pentada braba No hit de quebrada então novinha vem jogando com a raba Então novinha vem sarrando com a raba Que é hit de quebrada então novinha se prepara Que hoje você vai tomar sarrada braba No hit de quebrada Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha De quebradinha nas novinha De quebradinha nas novinha Os graves tão batendo e o bombom dela tremendo O funk tá batendo e o bombom dela tremendo Segura a pancada se quer hit Os graves tão batendo e o bombom dela tremendo O funk tá batendo e o bombom dela tremendo Segura a pancada Hit de quebrada então novinha vem jogando com a raba Então novinha vem sarrando com a raba Que é hit de quebrada então novinha se prepara Que hoje você vai tomar pentada No hit de quebrada então novinha vem jogando com a raba Então novinha vem sarrando com a raba Que é hit de quebrada então novinha se prepara Que hoje você vai tomar sarrada No hit de quebrada Deixa eu sarrar de quebradinha De quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha, de quebradinha Deixa eu sarrar de quebradinha, de quebradinha De quebradinha nas novinhas De quebradinha nas novinhas Yeah, King DJ